Oi, passada! Tudo bom com vocês? Gente do céu! Ai, cês há de ficar agora, fubá! Porque o vídeo de hoje... Ai, melhor, não é nem de hoje, né? Dessa semana inteira que eu vou passar aqui, mas calma que eu já conto pra vocês. É uma jornada em busca da juventude. Quer dizer, nunca mais voltei da jornada, né? Ai, fubá do céu! Ai, diz que pobre se vira... Mas eu acho que agora o pobre se virou demais. Um monte de vocês mandaram pra mim, eu fui pesquisar pra ver se existia mesmo, ver se não era pegadinha, e era verdade. Vou arrancar tudo minha marca de expressão, deixar a cara tudo puxada assim, fubá, com pumada de hemorróida. Como? Pumada de hemorróida, fubá do céu. Diz que é muito melhor que o Renew. Se caloreal chega a chorar sangue, fubá. Porque a turma tão experimentando, diz que atarda a pumada de hemorróida e deixa a cara assim, ó, puxada, linda, loira e japonesa. E é o jeito que nós queremos ficar, né? Com um produto baratíssimo. Agora eu fico imaginando, fico pensando e traquinando na minha cabeça. O que que a pessoa tava fazendo, aonde que a pessoa tava com a cara pra descobrir que a bendita da pumada, a hemorróida, tira a marca de expressão. Ai, não é de Deus, fubá. Boa coisa não deve ser que tava fazendo, né? Mas diz que descobriram, fubá. E tá eu aqui de cobaia pra vocês. E não é qualquer youtuber que entra de cobaia nessa vida pra vocês, fubá. Então se inscreva, ó, que eu tô usando fumada, que era pra mim tá passando no... E tô passando na cara. Ai, cheguei lá na farmácia, falei assim, moça, quando tu tá fumada pra hemorróida, três pessoas viraram pra trás pra olhar, me sentindo de voice. Ela falou o preço, falei assim, ai, me dê essa, moça do céu. Então ela foi explicando como que era, que não era pra mim comer pimenta, que não era pra mim fazer esforço físico. Falei, moça, é na cara que eu vou passar. É um procedimento estético de beleza das melhores clínicas do mundo. Ela chorou de dar risada. Fazer o quê, né, fubá do céu? Ai, tem que testar as coisas, porque se funcionar, eu tenho certeza que vocês vão tudo lá na farmácia comprar o creme poderosíssimo também. Tá escrito aqui, eu, hemofiz, e eu fiz, fubá. Então se inscreva nesse canal. Quem já tá inscrito, aperte o joinha então pro YouTube mandar esse creme de hemorróida pra uma gente que tá precisando. De repente tem umas pessoas com cara de já passa o creme da hemorróida também. E quem fez isso, aperta o sininho pro YouTube pra avisar vocês que tem vídeo novo, fubá. Vamos estrear então o nosso creme finíssimo contra rugas e marcas de expressão. Porque você merece. Bom, fubá, vamos abrir ele aqui, ó. O que me deixou mais com medo é isso daqui, ó. No meio dos ingredientes tem uma lidocaína. Se vocês não sabem o que é lidocaína, é uma coisa que serve pra amortecer o... Pum! Eu fiquei pensando, e se amortece minha cara? Fica desse jeito assim, que é o meu pai de furetetista? Pelo menos se você passa desse aqui, você leva um tapa na cara da inimiga, você não vai sentir, fubá. Ai, não acredito que eu tô fazendo isso. Olha, vocês têm que me estimar, vocês me estime. Porque é só eu que faço isso por vocês. Eu duvido que o YouTuber mais famoso vai passar creme de... na cara pro cê. E tá eu passando aqui, fubá. Mas se eu ficar com a pele jovem, querido, eu vou ficar um nojo. Deixa eu ver o cheiro. Levanta em consideração o que passa, né? Tá vendo mais cheiroso. Mas não tem cheiro nenhum, fubá. Vamos passar aqui? Eu não sei nem como que passa, na verdade. Meu Deus, é branco. Ai, é quente. Ai, que gostoso. Acho que fica quentinho. Eu não passo aí, né? Nossa, que coisa que vai esquentar, meu Deus. A mulher que eu vi que diz que passa, ela diz que ela usava uns cremes pra marca de expressão famosíssimo. E caríssimo também, né? Porque hoje em dia o pobre não tem nem o direito de tirar a ruga. E ela falou que depois que começou a passar esse creme da hemorróida, diz que a cara dela ficou puxada. Porque ela falou assim, se lá no cu, na hora que a gente passa, ele puxa tudo pra dentro, a tripa fica lisinha. Diz que na cara é a mesma coisa. Diz que fica tudo repuxado também. Então eu falei assim, quero repuxar, né, gente? Quero sair com a cara esticada que nem o Walter Mercado no auge da fama. Ligue já. Não tem cheiro nenhum, mas esquenta a cara, viu? Mesma coisa de quando você é cobrado em lugar que tá cheio de gente, sabe, que queima a cara. Tá desse jeito. Olha, vou batar branquinho. Praticamente um irmão do Michael Jackson, né? Janete Jackson, no meu caso. Bom, mas vamos passar ao longo de sete dias que então eu vou contar pra vocês o que que eu tô sentindo. Por enquanto eu não tô sentindo muita coisa, não. Ai, passar na mão também, né? Vai que... Não é verdade. Tava quase esquecendo do creme da morroida já. Ai, Jesus, agora que eu vi, tirei da caixa aqui, tem um tipo de biquinho, não sei, ai, né? Não vou nem comentar. Esse biquinho é muito pequenininho. Tô passando o creme da morroida, mas eu tô me sentindo como se eu tivesse passando, assim, um renil. Um renil de pobre, né? Mas é um renil. Ai, esquenta, gente do céu. Pra saber que no bigode chinês e no pé da galinha. Ela que vai cacarejar em outra cara. Ai, eu nunca imaginei isso na minha vida. É o fim do mundo isso. Mas eu vou fazer o quê, né? Eu preciso testar pra vocês. Se der certo, depois eu quero ver uma fila de fubá na porta da farmácia comprando o creme de morroida. O farmacêutico não vai saber o que que tá acontecendo, né? Ele vai pensar assim, meu Deus, será que é um surto de morroida que deu na turma? Que tá todo mundo comprando esse creme? Vai ver as bonecas querendo ficar jovem. Pronto, fubá. O de hoje tá pago. Ai, eu vou ser sincera pra vocês, eu já tô enjoado já de passar esse creme de morroida na cara. Eu não tenho certeza que vai funcionar, eu tô com medo de tá perdendo tempo. Quer dizer, perdendo tempo não, que eu tô fazendo um vídeo pra vocês, né? Ai, já tá esquentando. Mas, ai, gente, eu não sou o tipo de pessoa que gosta de passar creme na hora de dormir. Devia ter um creme de morroida e spray, fazer as coisas e isso aí é tudo pra dentro, né? Imagina, passar um spray na bunda. Daí confunde com veneno, taca veneno na bunda, imagina? Amanhece no outro dia que a bunda é pipocada, banhada no bairro. Tem bairro do verde ainda. Quem lembra desse bairro tá no grupo de risco, viu? A mãe passava, chegava a envenenar a casa da gente. Tem hora que eu penso que eu tô ficando mais jovem, tem hora que eu penso que não tá adiantando nada. Eu já não tô entendendo mais. Passa no pescoço também, essa morroida, porque, né, diz que creme é atividade passa no pescoço, nunca passei. A sorte é que não tem cheiro, imagina dormir com o cheiro de morroida na cama. Ai, meu Deus, passa um gato de noite na janela, sente o cheiro da morroida e chega a mear grosso. O cheiro da morroida, não. O cheiro do creme pra morroida, né? Não sei se morroida tem cheiro. Ai, tô enjoando já de passar essa fumada de morroida na cara. Aí eu começo sempre aqui, né? É aqui que eu quero que eu faça bastante efeito. Eu já começo aqui nesse bigode chinês, dou uma chasqueada aqui no vinco que eu tenho na testa. Esse vinco eu tenho desde quando eu tinha 17 anos, não sei porquê. É a minha primeira ruga. Pé da galinha também, na bolsinha dos olhos. Ah, gente, na verdade, eu tenho que bater com a cara numa pia cheia de creme de morroida. Um balde de morroida na cara. Eu não sei se ele vai fazer efeito igual os... como que fala? Igual os produtos de Renew, né? Mas parece que a hora que passa dá uma ribada, fubá. Eu não vou mentir pra vocês. Parece que a hora que a gente termina de passar, a cara da gente é arriba. Tava até pensando que talvez o creme de morroida seja bom pra gente passar. Ai, meu Deus, foi dentro da boca. Qual é que eu ia morroida? Talvez seja bom pra gente passar antes de fazer maquiagem, fubá. Porque como eu falei, a hora que você termina, dá uns 5 minutos, fubá. Parece que dá uma esticada. Daí eu não sei se é impressão minha, alguma coisa. Então, talvez, passar essa aqui antes de fazer maquiagem, a maquiagem fica boa. Na verdade, eu vi na internet hoje que parece que aquela Kim Kardashian, ela passa aqui, ó, na bolsinha do zóio antes de fazer a maquiagem dela. Diz que é o maquiador dela que ensinou passar a pulmada da morroida. Quer dizer, essa Kim Kardashian usa, querida? Quem que é nós na fila do pão? Ó, e fui escolhendo os lugares que passam no fim da passação. Tô que nem o patati patatá. Esse nariz caverneio, ó. Fica a cara da vovó Mafalda. Quem lembra da vovó Mafalda tá no grupo de risco. Ai, eu morrendo de sono aqui? Tem que passar creme de morroida. Vocês já tão notando a diferença? Tem hora que parece que tá, tem hora que parece que não tá. Não dá pra saber, né, gente? Do céu. É o que eu nunca usei é remil essas coisas. Eu queria ter usado pra ver se o... ver se era igual. A primeira coisa de deixar a pele jovem que eu tô usando na minha vida é o creme da morroida. Comecei minha vida de juventude na morroida. O importante é dar certo. Eu não tô a cara do Michael Jackson. Só faltou dar o gritinho e andar pra trás, né? Que deu curupira. Gente do céu, eu esqueci de passar o creme da morroida ontem na hora de dormir. Tô passando agora a hora que eu acordei. Se fosse morroida eu não tinha esquecido, né? Tinha estourado a morroida. Acordei com aquele sentimento que tava esquecendo alguma coisa, tava fartando alguma coisa e pensava, falei, meu Deus, mas não tá faltando nada. Né? Sabe? Quando você tem aquele sentimento eu fiquei pensando, ai, o creme da morroida. Tô aqui fazendo vídeo pro seja do céu. O creme da morroida depois de tantos dias passando já tá fazendo parte da minha vida. Tomar que não atraia uma morroida, né? Imagina, eu branco desse jeito agora bate um vendedor na frente de casa ali. Ele fala, meu Deus, atrapalhei, você tava passando seu creme de beleza. Eu falei, não, meu querido. É um creme de morroida. Ai, já tava deitado, vocês acreditam? A hora que eu fechei os olhos é que tava vindo o sono lembrei. Ai, a morroida. Tô aqui com o creme de novo passando, gente do céu. Parece que nem perdi longo. Tá vindo mais na minha cara de noite? Acho que ele senta na cara, daí ele sente o cheiro da morroida e ele pensa assim, aonde será que eu sentei? Meu Deus do céu, acho que o mosquito é interessante. Daí ele fica confuso, né? Daí ele fala, quer saber? Melhor chupar sangue em outro lugar, porque eu não sou obrigado a passar por essa situação. Tem mosquito que é bucho, sabia? Os mosquitos aqui de casa, você joga um pedaço de carne no chão, não aparece nenhum. Vai fritar um bife na hora que eles veem. Quer dizer, eles querem o bom e o melhor, né? Os mosquitos hoje em dia estão assim, eles querem sangue de bochecha, querem sangue de pulsa, sangue de coxa, sangue de perna, mas sangue de bunda, eles não querem. Ô raciga, né? Ai, gente do céu, pois não adiantou nada. Vocês estão vendo alguma marca de expressão ter sumido daqui? Ó, o jeito que eu faço com a cara é a mais marca de expressão que some. Eu tô com a cara do Mazzarov. Ó, e passei sete dias e a mulher da Morroida me deu pra nós. Não vi diferença, fuba. Ó, pra falar que não vi diferença, pra não ser injusto, a hora que a gente passa, dá a impressão que dá uma ribada. E fica meio pegajosa a cara da gente também. Então, eu acho que a fubada da Morroida não é a melhor coisa. a fubada. Acho melhor você passar a fubada da Morroida onde se deve passar e passar alguma outra receita caseira ou o Renew que seja na cara. Porque, ai, eu não gostei de fubar do céu. A mulher mentiu pra nós. Com Morroida e tudo. Gente, eu espero que vocês tenham se divertido nesse vídeo. Espero que vocês tenham batado a curiosidade de vocês. Pra mim, não funciona. De repente, pra cara de alguém, aí vai que funciona. Eu não sei. Cada caso é um caso, né? Ai, fubada do céu. Mas o importante é eu ter feito um vídeo com vocês. Aqui embaixo tem playlist que tá lotado de vídeos. minha cadeira nova. Gostaram? Tem olhada na playlist que tá aí embaixo, fubada. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês verem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubada do céu. Pode sua Morroida tacar. Pode sua cara tá perdida de ruga. O importante é vocês danos a gente comigo. Porque é isso que me deixa feliz. Tchau, fubada. Até o próximo vídeo.